Então vai amor, dá uma olhadinha aqui, dá um sorrisinho aqui, vai lá, mete um, vai lá, uma, já foi pra roça, olha, duas, olha o perigo aí, ó, três, olha o perigo, olha, não sobra ninguém na reta dele, olha a concentração, olha a concentração, olha só isso, ó, ô louco, rapaz, já acertou, pega lá em cima agora, olha só, não, não vai ficar de pé não, olha só isso, não, olha aqui, olha aqui, dá um tchauzinho pro pessoal agora, ó, venenosa, é isso aí pessoal do YouTube, é isso aí pessoal do Facebook, vamos divulgar isso aí, beleza, beleza, negócio é porte de arma, sim, segurança dentro de casa, vai tentar invadir minha casa? Vamos ver se tem coragem.